Na frente do balcão, eu disse, meu Jesus, você ajuda. Eu disse, quantas vezes a irmã quer que a gente veio aqui orar? Ela disse, irmão, eu quero que você faça pelo menos uns sete cultos aqui. Eu disse, Jesus, eu venho aqui. Aleluia, comecei a fazer o culto ali, na casa daquela irmã. Eu levantava de manhã, oito da manhã, em jejum, boca fechada, bíblia debaixo do braço, atravessava o cerrado, chegava lá, aleluia, o bar já estava aberto. Aí eu aqui de um lado, pregando a palavra e os bebês bebendo. Basta um aí, bota um aí, irmão, bota. E a irmã, ouvindo a palavra, servindo cachaça. Dá para entender um negócio desse? Aleluia. Arra, bachuri, minikiai. E eu, como não tinha costume de beber, aleluia, nem tenho, saí daquele lugar a beba. Só com a catinha da cachaça. Tinha dia, quando terminava de ministrar, estava assim, ó. Aí eu disse, irmã, dá para você fazer um cafezinho para nós tomar? Aí ficava por ali, conversava. Mas quando foi chegando da quinta, campanha em diante, ela disse, irmã, eu senti em meu coração de tirar esse bar daqui, porque não dá certo, né? A senhora vem para cá pregar, e o povo vem beber cachaça. E aí eu estou pregando e os bebês diziam, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Peixe no prato, farinha na cuia. E hoje Jesus me cobre com seu sangue. Quando foi um dia saindo daquele lugar, alguém disse para mim, irmã, eu tive uma revelação. Irmã, eu tive uma visão. Eu disse assim, olha, Deus me revelou que quando você entra naquele lugar, o Espírito Santo fica do lado de fora. A obra que você está fazendo não é de Deus. Jesus, aonde é que já se viu, minha irmã? Está fazendo com o dentro de boteco. O povo bebeu de cachaça e tu pregando a palavra. Olhei para a cara dele e falei, meu filho, tu está longe de conhecer o Jesus, não é? Então faz o seguinte, o Espírito Santo está do lado de fora, tá? Foi ele que mandou eu ir lá fazer o trabalho. Então, chegar lá em casa, eu vou conversar com o Espírito Santo para saber que negócio é esse. Foi-me embora. Na outra semana eu estava lá do mesmo jeito. Aleluia, fazendo o culto do mesmo jeito. Louvado seja Deus. A pastora Lídia hoje está na glória, não está? E foi para a glória como pastora. Dirigindo uma igreja. E no lugar que a Súria Benefásica, a irmã, dirigia a igreja. Lá era o lugar onde tinha o bar. O bar foi derrubado e lá foi levantada uma igreja. Jesus disse, olha, é necessário você compreender uma coisa. Que eu não vi para os sãos, não. Eu não vi, aleluia, para os que estão sadios. Eu não vi para os limpos, não. Eu vi, foi para os pecadores. Eu vi, foi para os necessitados de arrependimento. E de perdão eu vi, foi para os doentes. Eu vi, foi para as ovelhas perdidas. Aleluia! Guerreira de Cristo. Homem de Deus que está neste lugar nesta noite. Enche teu vaso e vem. Mas não vai encher teu vaso para ficar dentro de casa. Aleluia! Falando mistério, caindo por cima das coisas. Não, pelo amor de Deus. Não é, não tem umas irmãs aqui. Eu conheço uma lá em casa. Que de vez em quando, quando ela vai me dar para o pai do Senhor. Não é irmão, é Medina. Tem dia que ela chega de manhã lá em casa. Ela diz assim, ela vai lá para o meu quarto e diz. Pai do Senhor, pastora. O que é, hein? É intercessora. Vive cheio da unção de Deus. Cheio do Espírito Santo. Se este vaso de azeite. É para que este vaso, a suliminicaia. Venha transbordar, irmão. Venha encher outros vasos. É mistério. A Bíblia diz, olha que coisa gloriosa. Ali quando nós encontramos o profeta Eliseu. Louvado seja Deus. Multiplicando o azeite da viúva. Ele diz, olha. Pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. E aí você vai pegar essas vasilhas emprestadas. Vai entrar para a sua casa. Vai fechar a porta. Mas você vai deitar azeite nas vasilhas emprestadas. Quer dizer. Há momentos que um pouquinho de azeite que nós temos. Também dá para repartir com o nosso vizinho. Com o vizinho que está sentado com você aí. Com o vizinho que está sentado com você aí, irmão. Coloque a sua mão nele aí. Porque na sua vida fogo. Na sua vida unção. Na sua vida azeite. Começa a receber nesta noite. Porque a glória de Deus está descendo aqui. A lâmpada, a lâmpada, os fricães. Xê, rasteriomba. Você não vai sair daqui hoje vazia, irmã. Porque o azeite do Senhor já está descendo sobre a sua vida. Eita, aleluia. Eita, glória. Olha que coisa gloriosa. Aquele homem, ele me censurou. Ele me criticou. Olha, quando tu vai lá, o Espírito Santo fica do lado de fora. Que história é essa? Aleluia. É falta de conhecimento. Há pessoas que estão dentro da igreja como fariseus e publicanos. Há pessoas que estão dentro da igreja só para apontar os outros. Só para olhar o defeito do outro. Mas eu quero lhe fazer um convite nesta noite. Este é o vaso de azeite. Vem. Vem seguir Jesus. Porque ele passou e disse. Vem, segue-me. Aleluia. Só glória a Deus. E quando nós começamos a seguir a Jesus. Quando nós começamos a olhar para Jesus. Irmão, a nossa vida é transformada. Fica uma vida diferente. Fica uma vida maravilhosa. Aí alguém vai olhar para mim e falar assim. Olha. Até hoje não aconteceu muita coisa em minha vida, não. Mas não esmoreça, não, porque vai acontecer. Não esmoreça, não, porque vai acontecer. Uma das coisas, irmão, vou ser breve. Uma das coisas assim que eu olho para a palavra de Deus. É a experiência de Zaqueu. Aleluia com Jesus Cristo. Ali em Lucas no capítulo 19, verso 10. Outro homem que é Jesus foi ao encontro dele. E aqui, olha, irmãos. É uma das histórias mais lindas. Aleluia. Glória a Deus. Que eu tenho lido na Bíblia. Tem muitas, muitas, muitas. Mas essa daqui, tanto que eu leio, leio, leio. Eu acho interessante. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era pequeno. E era publicano também. Quer dizer, ninguém gostava dele. Também. Roubava, era ladrão, pobre do Zaqueu. Oh, meu Deus. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus e subiu numa árvore. Para vê-lo passar. Talvez esse mesmo, Zaqueu pensava assim. Não, eu nem vou tentar chegar perto desse homem. Porque me disseram que ele é santo. Me disseram que ele é muito correto. Ele sabe de tudo. Talvez ele vá até me rejeitar. Rejeitar. Devido a minha condição de vida. Mas Zaqueu tinha desejo de se encontrar com Jesus. Aleluia. Quantos estão nesta noite, minha irmã, esperando? Aleluia. Que Jesus passe por onde ele está. E Jesus quer passar por lá hoje. Através de sua vida. Vem encher o teu vaso de azeitas da noite. E vai falar o perdido que Jesus o ama. Que Jesus tem algo para fazer na vida dele. Aleluia. Aleluia. E o mais interessante. É que Zaqueu, ele ficou lá em cima. E a Bíblia diz que aquela árvore, ela não tinha frutos. Era uma árvore brava. Sempre eu presto atenção nisso. Não era uma árvore que dava frutos. E olha, irmãos. Estou fechando já a mensagem. Muitas pessoas hoje. Arrodeiam a minha vida, a vida de algumas pessoas. Multidões. Estava falando ali um dia desse com os irmãos comentando. Que eu nunca tive medo do povo de Deus. Mas eu fui num evento ali em Águas Lindas. Que eu fiquei com medo. Porque eu terminei de louvar o Senhor em cima de um. Aleluia. De um trio elétrico. Aí quando eu terminei de louvar. Eu tive necessidade de descer. Porque eu tinha que ir para outro compromisso. Aí quando eu desci. Alguém disse assim. Olha lá, Cida Martins. Meu Deus. E tinha uma multidão naquele lugar. E o porto disparou na minha direção. Jora. E eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus. Eu vou morrer aqui agora. Foi, de verdade. E o povo tomou de conta. E eu disse, olha, pelo meu pai. Eu dizia, irmão. O meu filho estava assim. Eu fiquei olhando para o povo assim, ó. A pavizinha das manilhas sumiu no meio do porco. E ninguém nem via. Calma, gente. Calma, gente. E a gente passou por ela. E eu não vi mais a Nilza. Eu vi ela depois. Aí eu fiquei imaginando. Que Jesus. Aleluia. Que é muito. Mais mil vezes do que eu. De que forma viviam as multidões? Em volta dele, igreja. Ela machurra em meniquia. Ela ergue a alfásia. Mas quando ele chegou diante daquele pé de árvore de menerrega. Ele olhou para cima. Mantenha a guerrência. Mesmo com todos os pecados. Mesmo com todas as falhas. Mesmo sendo indesejável. Ele olhou para cima e disse, Zaqueu. Desce depressa porque hoje me convém. Vem pausar em tua casa. Chega a lobocóia. Olha, Zaqueu. Eu contemplei o desejo do teu coração. Tu já imaginou, irmã Antônia. Tu está num lugar assim. Chega Jesus e diz, olha Antônia. Tu já imaginou como aquele homem ficou feliz, irmãos? Você já imaginou como é que Jesus sabia que o nome dele era Zaqueu? Às vezes você pensa que Jesus não sabe quem você é. Às vezes você pensa que Jesus não sabe o que você passa. Ou o que você vive. Ou de que forma você tem servido a ele. Mas Jesus conhece, irmão, a sua vida. Ele conhece o profundo do seu coração. E ele quer te dar uma vida nova, uma vida diferente. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite se sentindo a pior das criaturas. Quem sabe você não é das guerreiras. Não faz parte da igreja. Mas hoje Jesus diz assim, olha, desce depressa. Nessa tua posição de pecado. Porque hoje me convém entrar em tua casa. Hoje me convém pausar contigo. Hoje me convém mudar a sua vida. Arraxão, bebê, guerrência. Aleluia. Olha, Mateus capítulo 18, versículo 11. Jesus diz assim. Porque o filho do homem veio salvar o que se havia perdido. Lá em Mateus 10, 6, ele dá uma ordem. Mas ente antes as ovelhas perdidas da casa. Dê. Dê. Olha, pastora, eu não sei pregar. Este é o vaso de azeite e vem. Eu vou te ensinar um negócio agora. Eu não sei pregar. Eu não sei, pastora. Ir lá e falar. Eu não sei. Aleluia. Mas você sente falta da irmã? Que não veio pra igreja no domingo à noite. Não sente? Você não é amiga dela? E por que você não tem ido buscar? Mas antes, ídia, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus está falando do povo israelita. Mas vamos colocar nos dias atuais agora. Oi, irmã. Este é o vaso de azeite e vem. Vamos atrás dos desviados. Vamos atrás da irmã que está entristecida. Vamos atrás do irmão que está abatido. Vamos atrás do irmão que está alemão. Chuyas, né? Deu seu encoragem de vir pra igreja. Porque o Senhor deu uma ordem. E de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Aleluia. Pronto? João 3, 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Para que não condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, coisa linda, não é? Meu Deus. Cada dia que passa eu sou mais apaixonada por Jesus. Aleluia. Deus. Ele enviou o seu Filho aqui. Não foi para condenar ninguém, não. Foi para nos salvar, irmãos. Dos nossos pecados. Das nossas tribulações. Das nossas pobrezas espirituais. E hoje, ele está passando aí, dizendo, vem. Vem. Vem, segue-me. Enche o teu vaso de azeite e vem. Vem, porque eu vou lhe dar uma ordem agora. E de por todo mundo, prega o meu evangelho a toda criatura. Vem, enche o teu vaso de azeite. Vem me seguir. Vem te encher. Mas agora você tem que ir. Aleluia. Maria Rosena. Missionária. Nós tivemos um congresso no qual eu fui para a eleitora, não foi? E era sobre as mulheres que estavam em repouso, se não me engano. E eu profetizei para as irmãs no último dia de congresso, como esse. Porque eu disse para as marinas. As marinas, me deixe no primeiro dia. Porque o primeiro dia sempre, Jesus gosta de me usar para lavar roupa. No último dia, fogo tem que cair. Eu sempre digo isso. Eu falo, então, como Jesus me usa muito para lavar roupa, não me deixe para o primeiro dia, porque ele lava roupa, depois ele traz os outros e fogo cai. Eu fico feliz. Eu quero ser útil. Mas, ocorreu de eu ministrar em um dos congressos das guerreiras, no último dia. E eu lembro-me que eu profetizei para as irmãs dizendo, se vocês não foram buscá-los, eles virão até vocês. Foi ou não foi, Maria Rosena? Foi. Foi. Na mesma semana, não foi? Foi. Maria Rosena está sentada na porta da casa dela. Está pensando que o negócio é brincadeira? Olha que tema lindo. Enche o teu vaso de azeite e vem. Vem para quê? Vem para quê? Vem trabalhar. Vem ganhar alma. Vem orar para os enfermos. Vamos para os penitenciários, tirar os penitenciários de lá do mundo do pecado. Vamos, aleluia, para as esquinas falar. Aleluia aos embriagados, drogados, que Jesus tem vida nova para eles. Vem encher o teu vaso de azeite. Vem encher o teu vaso de azeite. Mas depois você vai falar desse grande amor. O que aconteceu com a tsunami? Tá. Ela encontrou com Jesus. Falou com Jesus. E depois? E depois? Depois que ele deu da água da vida para ela, o que aconteceu com ela? Ela foi falar para todo mundo que tinha encontrado um profeta. Que tinha falado dela e dizia assim, vem. Vem conhecer ele. Vem ver ele. Vem ver um homem. Vem ver um profeta que eu conheci. Que ele falou tudo de mim. Ele aparece na sua vida para você contar para os outros que ele está aí, minha irmã. Não é para você ficar com esse vaso aí cheio de azeite. Xiii. 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 Para as suas panadas de pressão. Xiii. 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 Para correr de uma bala, entrou na casa da Rosena. Foi parar dentro do quarto dela. Aleluia. Fatinha, tu está aí? A outra missionária. Foi tu que entrou para dentro do guarda-roupa? Aleluia. A outra missionária. Me disse, sabe que você entrou? Entrou mesmo? Não. Não foi tudo isso não, né, Fatinha? Alguém me disse que tu tinha entrado. Eu falei, rapaz, mas como é que é? Falei, mas e a pessoa se eles tivessem entrado junto? Glória a Deus. As pernas, né, minha irmã? Faltou as pernas para entrar. Aleluia. E ali a irmã Maria Rosena teve que levantar e botar as mãos para cima e reclamar o sangue de Jesus. Aleluia. E naquele dia, o Senhor livrou aquele moço de morrer. Porque ele achou a casa de uma serva de Deus de porta aberta. Aleluia. E quando o outro vem com revolver, ela diz, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Porque é onde nós clamamos o sangue de Jesus. A lama churi onde é que a lama se erga. O diabo corre, malvendo e não tem poder. Olha. Levante a tua mão aí. Levante, 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 levante. Levante, levante, comece recebendo agora a autoridade de Deus. Levante, levante a sua mão. Porque alguém já passou pela sua vida. Ele disse, vem, 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 vem. Aleluia. Enche o teu vaso de azeite e vem. Nesta noite, ele está enchendo. Comece a receber aí. Comece a sentir aí. A glória de Deus, a presença de Deus. Comece a receber a glória. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Oh, a lama churi. Aleluia. Porque Jesus vai te enviar. Jesus vai te enviar. Jesus vai te enviar. Para convidar a outros para vir ao teu encontro. E conhecer aquele que transformou a sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé nesta noite. Aleluia. Olha. Eu quero agradecer a Jesus em primeiro lugar. Pela honra, pela oportunidade de estarmos aqui. E quero agradecer a todas as guerreiras e obreiros deste ministério. Que têm me ajudado nesses dias, irmãos. Não só agora. Mas desde o começo. Aqui eu tenho pessoas que são fiéis neste ministério. Estava falando hoje a respeito da pastora Osmarina. que quando nós começamos a trabalhar juntos. A pastora Osmarina gastava 45 minutos. 45 minutos para ir para a igreja. E 45 minutos para voltar para a igreja. Quase toda ela fazia esse percurso. E ela não perdia um culto. E nunca me deixou sozinha. Nós temos muitos anos que trabalhamos juntos. E eu dizia aos Osmarina, minha filha, mandava um recado para o filho de você. Lá vinha ela arrastando as meninas dela. Hoje eu abracei uma delas aí linda. Cadê a Janaína? A Janaína foi uma das nossas primeiras líderes do grupo de criança. Hoje é guerreira. Aleluia. Então eu dizia. Hoje. A tarde. Que são pessoas que eu não posso pagar nunca. Aqui tem muito obreiro fiel. E eu não posso pagar nunca. Aleluia. Mas eu tenho orado para que Deus te recompense. Porque ele é fiel. E ele vai. Ele é monte o nefácia. Acrescentar sobre a tua vida. Muitas vezes mais. Amém? Quero agradecer aos obreiros. pastores. Aleluia. É, presbítero Raimundo. Está todo mundo na abençoa hoje, né? Glória a Deus. Presbítero Paulo. Obrigado. Viu, meu filho? Que estava com os pés em bolha ontem. Estava igual eu. Estava andando assim, né? Aleluia. Hoje eu estava andando assim. Mão segurando as coisas. Porque eu passei hoje em pé. Aí, enquanto Paulo Cloutinho ali na porta do gabinete. Com a caixa. Dá para levar. Dá. E toda alegre. Com os pés. Estava cheio de bolha. Ele tanto, tanto dá. Porque é festividade. Glória a Jesus por isso. Quero agradecer aos meus filhos. Que têm sido assim, irmãos, nesses dias. Têm sido verdadeiros instrumentos em minha vida. Eu disse para os irmãos. Digo para as guerreiras que têm filhos. Não desista de seus filhos. Todos nós passamos dificuldades com nossos lares, nossas famílias, nossos filhos. Eu não desisti dos meus, graças a Deus. E hoje são eles que estão aí me ajudando. Porque mamãe já está cansada, né? 43 anos, trabalhando muito na obra, sem dar descanso ao nosso corpo. Hoje nós nos sentimos debilitados devido à canseira da obra, viu, irmãos? Mas eu tenho visto Deus levantar. Pastor Samuel Ferreira. Pastor Salomão. Cadê o Salomão? Pastor Salomão está lá na 415. Com a pastora Osmarina. Né? A Lé com a obra que só. A ministra de louvor, minha filha Priscila, que está aqui junto com as guerreiras. Ao ministro de louvor, Isaac. Que está ali, aleluia, sempre nos ajudando. Ao diácono Paulo, que é meu filho, que está separado para ser pastor agora. Para tomar conta de uma das congregações. Cada um deles agora vai tomar conta de uma congregação. Eu falei para eles, mamãe, tá? Mamãe, agora quer ir para as congregações. Só olhar para vocês pregar. Porque, aleluia, é bom demais. Não é? Amém? Amém? Amém! Pastor Salomão disse, mamãe, assim, não tem que ungir a senhora da pastora. Eu digo, não, eu continuo sendo missionária. Quem tem que ser ungida a pastora são vocês. Aleluia. Eu vou só ficar nas missões. Agradecer ao irmão Luiz Carlos, né? Que tem me suportado. Aleluia. Glória a Deus. Suportada a fadiga do trabalho também. Amém? Então, a todos que nos auxiliaram, que nos ajudaram, as guerreiras. Foi lindo o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. Esse ano, vocês estão de parabéns. Mais do que todos os anos. Quer que eu diga por quê? Cléide Santana. Tu sempre acompanha o trabalho, não é? Todo ano, elas dizem, pastora isso, pastora aquilo, pastora as vezes. Esse ano, eu não tive reclamação de nada. Não sei se estiveram por aí, né? Mas, não chegou nos meus ouvidos, mas eu glorifico a Deus. Amém? Não tive reclamação de nada. As irmãs não reclamou nada. Eu estou muito feliz por isso. E eu espero que ano que vem seja melhor ainda. Eu quero agradecer ao meu gênero também, né, irmão Wellington? Que ajuda aí a carregar também a cruz, que é uma bênção. Lavado seja Deus a todos, viu, irmãos? As minhas noras ali, a Dulce. Cadê a Tainani? São tudo grandes, irmão. Cadê? Ô, meu Deus. É tudo grande, né? Dulce, Tainani, né? Deus abençoe aí. Estão lá dentro de casa comigo, convivendo comigo. E quem convive comigo sabe como é difícil, né? A Dulce tem dia que tem que levar a menina para a escola. Ela chega, cuida de resolver, né? Gosta de botar as coisas no lugar. Aí é uma coisa, aleluia, inacreditável. Se eu contar, não, não é assim não, é. Meio dia na minha casa, parece um quartel. Meio dia na minha casa, quem chegar na minha casa, quem fica lá fora, está tendo uma guerra. Lá na casa da Cida Martins. É os netos, é as noras, é os filhos. E eu vou na cozinha. E me arruma para ir para a escola. Mas graças a Deus tem muita gente, muita gente ajuda. Deus abençoe, amém? Amém! Pastoras Marina.